Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-las, tê-los aqui, para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Fim da expectativa. Financiamento da agricultura e da pecuária empresariais crescerá 27%. Recursos do Plano Safra 23-24 passam dos 364 bilhões de reais. O produtor com prática sustentável terá redução de juros. O setor cooperativista esperava volume de recursos maior. Expectativa agora é com o anúncio do Plano Agrícola e Pecuário da Agricultura Familiar. Passagem de ciclone deixa prejuízo que pode chegar a 150 milhões de reais no Rio Grande do Sul. E ainda, prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio. A nossa colega, apresentadora e jornalista Renata Maron é a primeira colocada na categoria jornalista. E o Jornal Terra Viva, o mais votado como o programa especializado de TV. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no nosso premiado Jornal Terra Viva. E, enfim, acabou a expectativa. O governo federal divulgou os valores do Plano Safra 2023-2024. Os produtores rurais, com práticas consideradas sustentáveis, terão redução na taxa de juros. Os recursos para a produção agropecuária nacional de média e grandes produtores ultrapassam os R$ 364 bilhões, aumento de 27% em relação ao Plano Safra anterior. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano. Para quem faz parte do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. E de 12% ao ano, para os demais. Eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Estou convencido disso. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um Plano Safra. O Plano Safra 2023-2024 tem como foco a sustentabilidade. Produtores que estão com o cadastro ambiental rural analisado e que adotam práticas consideradas sustentáveis serão premiados e terão redução de meio ponto percentual na taxa de juros. Nós não queremos desenvolvimento a todo custo, nós queremos compatibilizar o crescimento da economia com outros valores tão importantes quanto esse. E eu vejo muita sensibilidade de todo o setor agrícola nessa mesma direção. O Programa BC, que financia projetos sustentáveis, virou o Renovagro e vai ampliar o apoio à recuperação de pastagens degradadas com taxa de juros a 7%. E o Moderagro, Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais, passa a financiar correção de solo com utilização de calcário mineralizadores e fosfatagem. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começam neste Plano Safra as linhas de crédito para esse incentivo. O Plano Safra 23-24 inclui ainda aumento de 81% nos recursos para a construção de armazéns para 6 mil toneladas e de 61% para armazéns com maior capacidade. Para sistemas de irrigação e construção de reservatórios de água, os valores subiram 30%. Conversar regularmente com todos os ministérios aqui representados neste dispositivo de forma a encontrar os mecanismos viáveis para que essa importante política de apoio ao setor agropecuário brasileiro possa conter os instrumentos adequados para incentivar os produtores rurais a aderirem a uma transição para uma economia de baixo carbono, uma agricultura de baixo carbono. Para algumas lideranças do setor, o anúncio foi positivo. Teve uma demanda que a BIMAC pediu muito, que era a volta do PRONAMP. O PRONAMP é uma linha de financiamento para máquinas agrícolas de agricultores até faturamento bruto até 3 milhões e a máquina até 600 mil, o agricultor médio. E essa linha voltou. Esse tem sido um ano desafiador para a agricultura como um todo. A gente observou no início do ano uma volatilidade muito intensa nos preços dos grãos que diminuíram, preço de soja, preço de milho. Isso naturalmente demandará uma necessidade de capital adicional que talvez não seja suficiente para cobrir tudo que seja necessário. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que reconhece o esforço do governo federal na constituição do novo plano safra e elogiou o quesito sustentabilidade. Mas destacou, abre aspas, que o Estado brasileiro precisa validar urgentemente o cadastro ambiental rural de mais de 90% das propriedades rurais ainda pendentes para que os produtores possam ter acesso a essa redução sustentável de juros. A FPA também reforçou que a maior preocupação agora é em relação ao valor que será destinado para a equalização da taxa de juros. Por fim, a Frente disse que aguarda com expectativa o plano dedicado à agricultura familiar previsto para ser lançado nesta terça-feira em Brasília. Pois é, o Silmar Cesar Milho já está com a gente aqui, Silmar. E aí, o que aconteceu? Esse plano safra aí veio dentro da expectativa dos produtores ou superou? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, o volume de recursos veio mais ou menos dentro da expectativa. São aí R$ 364 bilhões, que somado ao que vai ser anunciado amanhã, se espera mais uns R$ 75 bilhões para a pequena agricultura, para a agricultura familiar. Estamos aí com um montante de quase R$ 440 bilhões. Até um pouquinho acima da expectativa. Então, esse é o lado positivo do anúncio. Tem alguns senões aqui que, claramente, não agradaram muito aos produtores, que é a questão da manutenção da taxa de juros. A gente ficou igual ao do ano passado. Havia toda uma expectativa, uma demanda de redução da taxa. Agora, o governo culpou o próprio Banco Central, que mantém ainda uma taxa básica de juros da Selic muito elevada. Isso exigiria um subsídio imenso aqui para poder fazer a chamada equalização das taxas de juros. Então, pelo menos não aumentou, mas não deu para rebaixar. Ficou em 8% aqui para o médio produtor e 12% para o grande. Ou seja, a mesma coisa que no ano passado, nesse índice de taxa de juros para esses financiamentos básicos. Alguns pontos que chamaram a atenção aqui, que é um lado positivo, um lado novo aqui, que é recursos com taxa de juros um pouco menores para produtores que estão cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, já aprovados, e também para produtores que adotam práticas ambientais, ou seja, de conservadorismo aqui em termos ambientais, que devem ser premiados por um recurso com juros um pouco mais baixo. 0,5% para cada um desses casos, somando aqui 1%, portanto, a menos na taxa básica de juros para esse tipo de produtores. Uma pena que são poucos ainda, que são aprovados no CAR, não por culpa deles, mas por culpa da própria aprovação aqui do Cadastro, que demanda muito tempo para aprovar caso por caso, e também para produtores que adotam práticas ambientais, que isso demora para provar como é que isso funciona na prática. É uma novidade. É muito bem-vinda, mas ainda a diferencial de juros aqui ficou um pouco abaixo da expectativa que se tinha, se falava em 2%, 3% a menos, para justificar realmente o esforço, não deu dessa vez, faltou dinheiro aqui no Tesouro para bancar essa diferença. Outros dados positivos aqui, recursos maiores para armazenarem, isso é fundamental porque cresce muito a produção de soja e de milho, não tem armazém suficiente, tem armazenagem a céu aberto, por exemplo, no Mato Grosso, onde se sucede aqui duas safras gigantescas de soja e de milho, não há armazém para isso aí, então é necessariamente investir mais em armazenagem, e o governo atendeu uma demanda aqui no sentido de aumentar recursos para esse setor, são 3,8 bilhões reservados só para essa rubrica, com juros moderados aqui, prazos longos, chegam até 12 anos para pagar com 2 de carência, vamos ver se isso agora anima o produtor realmente a investir em armazenagem, que é extremamente importante. Recursos maiores para irrigação também, 30% a mais, 2,3, quase 2,4 bilhões de reais também, com juros módicos aqui em torno de 7% ao ano, e 10 anos de prazo com 2 de carência. Tudo isso é positivo. O que ficou faltando, alguns senões aqui, além da questão aí da frustração com a taxa de juros. Seguro agrícola não foi anunciado oficialmente lá, embora se fale que deve chegar em torno de 2 bilhões, o que é pouco, realmente existe uma necessidade maior de recursos para seguro agrícola, porque as demandas vão ser maiores, e a taxa, o custo do seguro ficou mais caro depois da quebra de safra nos estados do sul do país nos últimos dois anos, se encareceu muito o seguro. Então, precisa mais recursos para poder fazer a equalização das taxas de seguros normais, cobradas pelas seguradoras, em relação àquilo que o produtor tem condição de pagar, senão não vai fazer o seguro que é necessário. Também faltou um pouco de esclarecimento com relação a um recurso novo, que não existia a necessidade em anos passados, que são recursos especiais para o chamado impresso do governo federal, os chamados EGFs, ou seja, recursos para o produtor conseguir segurar a produção para esperar um preço melhor no mercado. É bom lembrar que tem casos aqui no norte do Mato Grosso, por exemplo, no sul do país também, de preços abaixo do custo de produção, especialmente no caso do milho e também do trigo. Isso exige que o governo banque a diferença aqui por conta da política de garantia de preços mínimos, que é uma garantia oficial, o preço mínimo de alguns desses produtos está acima dos preços de mercado. Então, isso obriga o governo a ter recursos para financiar a estocagem desse produto para o produtor não ser obrigado a vender abaixo do seu custo de produção. Então, ele tem condição de esperar com esse tipo de empréstimo que permite que ele faça uma estocagem e aguarde que os preços melhorem no mercado. E, para finalizar, ficou faltando uma sinalização aqui de recursos especiais de produtores que perderam produção nos últimos anos, é o caso especialmente do Rio Grande do Sul, também de outros estados do sul do país, que tiveram problemas climáticos sérios, seca, por exemplo, dois anos consecutivos, estão aguardando até agora recursos para cobrir uma parte dos prejuízos que tiveram. Isso não foi anunciado agora, talvez seja anunciado amanhã, na segunda parte do Plano Sapa, que vai contemplar pequenos produtores Brasil lá fora, com mais R$ 75 bilhões, é o que vem se falando. Pode ser que tenha alguma linha especial aqui que também socorra os produtores, em boa parte pequenos do sul do país, muito afetados por condições climáticas desfavoráveis. Enfim, Márcio, um plano bem-vindo. O governo fez um esforço para conseguir um montante de recursos importantes, mas com alguns senões, especialmente essa questão do juros, que ficou um pouco acima da expectativa dos produtores. Isso pode prejudicar a tomada de crédito por muitos produtores, que acham muito caro esse tipo de crédito, especialmente no momento em que os preços agrícolas são muito baixos, praticamente para a soja e para a milho. Principal notícia do dia, por isso, Silmar, um destaque do mercado hoje. Qual que é? É o boi ou não? Olha, o boi está mantendo aqui uma trajetória aqui de tendência de recuperação. O boi no mercado futuro subiu hoje, 0,8%. Pode ser que isso induza também uma alta no mercado físico. Agora, o principal destaque do dia não foi bom, Márcio. Soja, milho e trigo despencaram hoje na Bolsa de Chicago por dois fatores principais. Primeiro, tendência de volta das chuvas para as zonas produtoras dos Estados Unidos, estão muito secas lá, isso acabou levando à conclusão de que a safra americana não vai ter prejuízo. Consequentemente, aqueles preços que subiram por conta dessa possibilidade despencaram hoje. Soja caiu 2% na Bolsa de Chicago, milho 4,8% e o trigo desabou em 5,3%. Outro fator que derrubou os preços das commodities agrícolas hoje foi o petróleo. O petróleo também caiu fortemente no mercado internacional, 2,3%, por conta de preocupações com a economia global, Márcio. Ô, Silmar, obrigado por enquanto, porque hoje tem Silmar em dose dupla aqui no Jornal Terra Viva. Até daqui a pouco, Silmar volta já já para fazer uma comemoração com a gente. Até já, Silmar, valeu. Até mais. E o setor cooperativista esperava um volume de recursos maior. A expectativa é com o anúncio do Plano Agrícola e Pecuário da Agricultura Familiar. Os recursos destinados à agricultura empresarial no Plano Safra não foram bem vistos pelas cooperativas, que aguardavam algo em torno de 400 bilhões de reais. Os juros também desanimaram. Vai ser um desafio grande. Esperamos aí conciliar todas essas variáveis para que o produtor não faça um plantio sem muita tecnologia, para evitar custos. E aí ele perde na produtividade e perde o Brasil no ganho todo disso. O setor cooperativista aguarda com expectativa o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar e espera mais recursos e menos juros. A falta de recurso e o recurso caro impacta essa produção que é tão necessária para manter o custo de vida do brasileiro, impactar menos a inflação, de um lado, e no caso das culturas de exportação, manter a nossa pauta de exportação, sadia, o produtor motivado, estimulado. Para o professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues, o Plano Safra, de fato, veio com um viés mais sustentável. Os recursos foram aqueles que o Estado conseguiu fazer, os juros ficaram mais ou menos do mesmo tamanho do ano passado, então há vantagem para a recuperação de pastagem degradada com juros mais baixos. Então, me parece que é um Plano Safra que tem, de fato, aquele objetivo de trabalhar com descarbonização de maneira mais completa. Grande professor Roberto Rodrigues. A seguir, Missão em Paris debate a conservação ambiental. E você vai ver ainda, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias deve reunir mais de 500 lideranças. É o que a gente mostra depois do intervalo aqui no premiado Jornal Terra Viva. Até já. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou nesta terça-feira que a China liberou a entrada de 70 mil toneladas de carne bovina do Brasil que estavam apreendidas em contêineres. Apesar da retomada do comércio, em 23 de março, Pequim estava impedindo a liberação alfandegária, ou seja, a autorização para a entrada de mercadorias no país. De acordo com o ministro, o governo brasileiro tomou medidas para garantir que os exportadores pudessem concluir a emprega dos produtos e receber cerca de 2 bilhões e meio de reais. Produtores rurais, pesquisadores, empresas e representantes de cooperativas de todo o Brasil estão reunidos em um dos principais eventos do setor. O encontro acontece em Campinas, no interior de São Paulo. Pelo menos 500 lideranças do setor cooperativistas reunidas em busca de conhecimento. E não é para menos. As mudanças no cenário político-econômico nacional, o incerto destino da guerra no leste europeu, custos altos e concorrência de mercado com grandes empresas têm preocupado produtores e investidores. A única saída é a cooperativa, faz a escala com seus iguais. Então o cooperativismo tem um longo caminho a percorrer e está percorrendo isso. O Brasil já tem hoje mais da metade da produção agrícola fina de cooperativas. Esse é o caminho certo e nós estamos nele, felizmente. O setor está em constante aperfeiçoamento na gestão financeira e de risco, sucessão familiar, inovação e investimento tecnológico. Além disso, as cooperativas também estão atentas aos rumos do acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente da Minasul defende investimento na imagem do Brasil e em mais tecnologia. Nós usamos muito tecnologia e inovação. A tecnologia em si só não é uma coisa muito importante, mas a tecnologia aplicada, tanto da porteira para dentro, as questões de agronomia, como da porteira para fora, a questão da comercialização, a questão da logística, a questão da rastreabilidade, fundamental para nós provarmos, inclusive, a condição diferenciada do agronegócio brasileiro. Nós temos toda a condição de mostrar isso para o mundo e utilizando tecnologia para isso, inclusive. As cooperativas têm um papel fundamental na sociedade e na economia de forma geral. Só neste ano, o faturamento das cooperativas atingiu a marca de 253 bilhões de reais. Muita gente não tem nem a dimensão do que seriam esses 253 bi, né? Só que não é só somente sobre as cifras. Eu estou falando de cooperativas que levam ao desenvolvimento humano, eu estou falando de cooperativas que trabalham a sociedade, que trabalham os jovens, que fazem uma série de ações para promover o crescimento de onde elas estão inseridas. Um encontro fundamental. E aconteceu em Paris uma missão interparlamentar do Instituto de Conservação Calcus Brasil, com parlamentares e líderes dos setores público e privado da Europa, Ásia, África e América Latina. O Calcus Brasil foi criado em 2022, sendo organizado em torno de uma política de interesse ou preocupação comum, neste caso, a conservação ambiental. E para falar mais sobre isso, a gente recebe agora e conversa com o deputado Zé Silva. Deputado, que alegria tê-lo aqui no jornal Terra Viva, que acaba de ser premiado como o jornal mais admirado do mundo do agroneócio, como o jornal de TV especializada no setor. Muito obrigado pela sua gentileza. Fala para a gente dessa missão que o senhor participou aí, do objetivo dela, deputado. Boa noite. Boa noite, Márcio. Parabéns a todos vocês que fazem aí essa comunicação tão fundamental para colocar o nosso agro no Brasil e também no mundo onde ele merece. Bem, Márcio, esse encontro que nós fizemos em Paris, ele já é uma complementariedade de uma participação que eu fiz no ano passado a convite do Calcus, nós que fazemos parte do Calcus, lá nos Estados Unidos. E esse nosso objetivo é para que o agronegócio, o agro brasileiro, o agro de todos esses continentes do mundo inteiro possa superar o desafio de produzir alimentos e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Para isso, os parlamentares desses diversos países, nós levamos as nossas experiências, como eu pude apresentar, um projeto da minha autoria que tramita no Congresso, que fala de mercado voluntário de carbono, levei também um de rastreabilidade e um que é da taxonomia, classificação das atividades, dos projetos de acordo com a sustentabilidade. Então, a partir da experiência dos projetos que tramitam nos parlamentos, que nós fomos recebidos pelo Senado da França, fomos recebidos para a Assembleia Nacional, que é equivalente à Câmara dos Deputados nossa aqui, e aí a gente tem uma pauta comum, já mirando novembro de 2023 agora, que acontece a Conferência Mundial do Clima. Porque um dos grandes desafios que é esse que eu disse, de produzir alimentos e preservar o meio ambiente, nós temos aí os compromissos que foram firmados, especialmente pelos países que já poluíram ao longo dos anos, que a Europa e especialmente a União Europeia, Estados Unidos são países muito mais velhos do que o Brasil, e eles, a nossa defesa, a defesa que eu levei para colocar lá a imagem que o agro brasileiro é sustentável, e estivemos lá, levando de que quem poluiu há mais tempo precisa pagar mais, e quem tem a responsabilidade, como o Brasil tem, que é um país, é um gigante da produção de alimentos, um gigante também na preservação do meio ambiente, nós queremos que eles também cumpram o papel deles, porque de 2015 para cá, quem nos acompanha sabe que foram pactuadas as metas de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a poluição, nós, o Brasil, fizemos os nossos compromissos e precisamos cumprir o dever de casa, mas também, claro, não vamos aceitar só as regras que eles impuserem para nós, como algumas que a União Europeia tem colocado para nós. Nós sabemos que tem que fazer a regulamentação do mercado de carbono, fazer a restabilidade, como eu disse, é preciso fazer a regularização fundiária, regularização ambiental, aumentar a assistência técnica, ou seja, o Brasil precisa provar que é sustentável, mas eles também precisam provar que eles estão querendo ser insustentáveis e tem que pagar mais para nós preservarmos, porque nós somos muito mais sustentáveis do que eles. E quanto mais melhor, e a gente vai melhorar, né, deputado? Olha, o senhor, como parlamentar, está fazendo a sua parte, o setor, num todo, desde o início da cadeia até o final, faz a parte dele também, e nós propagando as notícias, conforme devem ser propagandas, mostrando que mais de dois terços do Brasil é preservado, né? Agora, o que eles precisam fazer é entender e escutar, porque parece que eles estão de surdo e não querem entender ou escutar o que a gente está falando. Deputado Zé Silva, muito obrigado, senhor, pela gentileza, pelas informações relacionadas a esse trabalho que foi feito em Paris com o senhor e toda a equipe. Obrigado, viu, deputado? Boa noite. Boa noite, boa noite, Marte, boa noite, Brasil. Valeu. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver ainda, o canal Terra Viva é destaque no prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio. Olha, estamos em festa aqui hoje, agradecendo muito você por isso. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. A passagem de um ciclone deixou um prejuízo no setor agropecuário, que pode chegar a 150 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Segundo o relatório da Emater, a cidade que registrou o maior prejuízo na agricultura e na pecuária foi Maquiné, no litoral norte do estado. De acordo com o documento, são 52 milhões de reais. Caraá, município com 5 das 16 vítimas do desastre, teve perdas estimadas em 16 milhões de reais. Ao todo, 37 municípios foram afetados por causa desse ciclone. E é hora da gente acompanhar a previsão do tempo para todo o Brasil. A colheita do milho segundo a safra passou dos 10% em todo o país. Inclusive, se a gente for analisar o mapa, olha só, a maior parte dessas lavouras estão em boas condições, as que aparecem em verde no mapa. Já em relação àquelas que estão em laranja e também em amarelo, indicam falta de umidade. Ou seja, a falta de chuva tem prejudicado alguns produtores. E não só de milho segundo a safra, mas também de trigo em áreas de Goiás e também do feijão segundo a safra no Mato Piba. E nos próximos dias, a condição ainda vai ser de tempo firme. Olha só, a área de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas em boa parte do país nesta quarta-feira. Então, o sol aparece no céu com poucas nuvens. Isso significa que terá alta radiação solar nos pastos, o que pode ainda diminuir a umidade de água disponível no solo. Uma área de baixa pressão, inclusive associada ao andamento de uma frente fria, vai trazer chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta quarta-feira. Pancadas que acontecem em vários momentos do dia e com mais intensidade no sul do Rio Grande do Sul. Obrigado. Olha, foram anunciados os ganhadores do prêmio Jornalistas Mais Admirados do Agro. Renata Maron, jornalista, nossa colega apresentadora do canal Terra Viva, ficou em primeiro lugar. O agro tem grandes histórias para contribuir para esse país, mas sem vocês, essas histórias ficariam na porteira para dentro. A disputa foi acirrada com vários empates técnicos. Por isso, a organização do evento elevou de 25 para 30 o número de jornalistas premiados. Por a gente ter essa sensação de que o prêmio vem crescendo, então significa que o jornalismo do agro, que é um dos principais pilares econômicos do país, vem crescendo bastante também. Então, a gente fica muito feliz com isso e poder participar dessa história também. O Terra Viva é destaque nesta noite de premiação. O canal tem o maior número de profissionais na lista dos 30 mais admirados do agronegócio brasileiro. São seis jornalistas entre os mais votados. São eles, Andréa Fogaça, Lília Munhoz, Regina Dourado, Sidney Máschio e Vinícius Marra. Renata Maron ficou em primeiro lugar como a jornalista mais admirada do agro brasileiro. O agronegócio me acolheu, me abraçou, me fez desbravar histórias do Brasil e do mundo. O Terra Viva ficou ainda entre os top 3 nas categorias canal digital e programa de TV geral com o nosso agro, produzido em parceria com o sistema CNA-SENAR. Nós estamos lançando agora uma campanha para mostrar essas diversas faces do agro. A intenção é que a população urbana do Brasil tenha orgulho do nosso agro, acabe com os preconceitos existentes e passa a ter o agro tão querido como o futebol do nosso país. Na categoria Programa de TV Especializada, mais uma premiação. O jornal Terra Viva, apresentado por Márcio Campos, foi o mais votado. É uma felicidade, uma emoção, a gente, nesse ano, comemorando 18 anos, completando a nossa maioridade, receber o prêmio de melhor programa especializado com o jornal Terra Viva, que é realmente um jornal que está conosco desde o início e é muito emocionante. Parabéns! E aí vem para cá o Silmar também para participar dessa festa com a gente. A Cristina Bertelli, que é a nossa diretora aqui do Canal Terra Viva, veio trazer para a gente aqui o prêmio dessa noite. Ô, Cris, muito bom ter você aqui com a gente. E o Silmar também, fiz questão de chamar o Silmar de volta aqui, porque o Canal Terra Viva acaba de fazer 18 anos, né, Cris? E o Silmar, ele inaugurou o Canal Terra Viva, ele puxou lá a fitinha lá com o presidente João Carlos, né, Silmar? Com todos os sócios na época, com todos os diretores, acionistas, e aí por isso que eu fiz questão de atrasar o jantar do Silmar hoje para ele voltar com a gente aqui. Silmar, Cris, que satisfação tem, que sabor tem esse prêmio para o jornalismo, né, porque o Jornal Terra Viva foi escolhido aí pelos colegas jornalistas e por todos que participaram da votação, como o mais admirado no setor do agro, o jornal especializado, né? Que sentimento tem para você essa premiação? Claro, a Renata Maron também, mas especificamente esse que trata de uma equipe inteira, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. É só você para me trazer aqui no jornal, né? Mas é uma sensação de dever cumprido, é realmente uma grande satisfação poder receber todas essas indicações e essas duas premiações que são muito importantes para nós, né? O Jornal Terra Viva, que é um dos principais jornais que a gente tem desde o início do canal, que você faz parte dessa nossa equipe e é um trabalho de uma equipe que é realmente muito dedicada e que tem muito carinho pelo agro. Então, para nós, é uma honra realmente receber todos esses prêmios e todas essas indicações. Ô Cris, eu vou ser sincero para você, viu, Silmar? Eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse trabalho aqui, além das reportagens que eu faço por o Jornal da Band, porque, assim, participar de uma equipe que recebe esse prêmio aqui é resultado de um trabalho que é feito com liberdade, temos liberdade para trabalhar, que é feito com responsabilidade, com ética e respeito à notícia e a você que está em casa, né? Você, telespectadora, você que realmente que diz que fazemos um bom trabalho ou não. Mas, sobretudo, Cris, tem nesse trabalho, né? E o Silmar me conhece se eu estiver errado, o DNA do jornalismo do Grupo Bandeirantes, que é a credibilidade, né? A credibilidade com a direção-geral do Fernando Mitre, né? E de todo o nosso jornalismo lá. Então, sou muito feliz de fazer essa integração. Agora, Silmar, Cris, dá licença. Posso pegar só um pouquinho aqui? Sim, lógico. Silmar, eu e a Cris aqui, ó, segura aí, Silmar. Queria que você falasse 30 segundos aqui sobre esse prêmio que o jornal recebe e você, que é a voz da experiência aqui no Jornal Terra Viva. Silmar. Márcio, Cris, me sinto muito honrado aqui em ser parte desse grupo tão fenomenal aqui, que é o grupo que faz parte do canal Terra Viva, onde eu estou praticamente desde o início. Não cortei, fiz o inaugural, mas entrei logo depois. São 18 anos aqui de presença aqui no nosso canal Terra Viva e, particularmente, aqui no Jornal Terra Viva, que eu me sinto muito honrado de participar todas as noites, trazendo informações e análises sobre o mercado do nosso agronegócio. Então, parabéns para todos nós. Eu acho que o prêmio, na verdade, é merecido, né? Até por um trabalho intenso que a gente tem feito ao longo desses anos, gerando muita credibilidade. Isso é muito bom de ser festejado, de ser admirado. Portanto, parabéns para todos nós. Parabéns para a Cris, que conduz esse nosso timão aí. E ao Márcio aqui, que me deu a honra de participar desse evento aqui para mostrar a nossa premiação. Muito obrigado, pessoal. Parabéns a toda a equipe aí. Honra é minha, Silmar, de ter a voz da experiência e eu poder ligar quando a situação aperta para o meu lado. Silmar, obrigado. Cris, parabéns para você também, viu? Obrigado, viu? Parabéns para nós, Márcio. Joia. Gente, tem uma turma imensa atrás aqui, os cinegrafistas, o pessoal que trabalha ali na cabine que controla o jornal, na produção, na edição. Então, esse prêmio de todos nós é do canal inteiro, do canal Terra Viva, né? O Rodrigo vai correr ali para mostrar a Flávia, nossa editora responsável pelo jornal, todo mundo que trabalha aqui nos bastidores, né? E é com essa imagem que a gente encerra o jornal de hoje, agradecendo você, Cris, parabenizando mais uma vez. Silmar, obrigado. Parabéns para você também. Parabenizando o Silmar, homenageando o Silmar, eu homenageio todos os nossos colegas aqui do canal Terra Viva e agradeço você por estar sempre conosco aqui e nos dando mais ainda credibilidade com a sua audiência. Olha, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho, Cris, que ainda vai ficar aqui mais um pouquinho à noite aqui. E o meu convite de sempre, continue com a gente.